Vem pra cá, deixa eu conversar com o Geliel. Vamos dar um giro agora no setor policial também. Fala, Geliel, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Rui. Tudo bem pra aí também? Bem também, graças a Deus. Geliel, como que se assucedeu, como que aconteceu, rapaz, esse tiroteio aí na fronteira que assustou, obviamente, todos os moradores lá da região, né? Exatamente. A última noite foi assustadora para os moradores da região de fronteira com o Paraguai. Um tiroteio durou mais de 10 minutos na cidade de Pedro Rui Cavaleiro, na linha internacional, e foi ouvido também por moradores de Punta Porã em Mato Grosso do Sul, onde apenas uma rua aí separa os dois países. Os pistoleiros atacaram a mansão do narcotraficante Ederson Salinas Benítez, de 32 anos. No momento do atentado, ele estava na companhia da namorada, uma brasileira de 28 anos. Os atiradores estavam armados com explosivos e pistolas e abriram fogo contra o portão, portas e janelas da casa, que tem dois andares. Ederson Salinas respondeu ao ataque com os tiros. Durante o confronto, a Polícia Nacional do Paraguai se deslocou até a mansão para impedir a ação dos bandidos que tentavam invadir o local, mas eles conseguiram fugir em duas caminhonetes, que depois foram abandonadas e queimadas. O grupo de elite da Polícia Nacional do Paraguai também foi acionado. O narcotraficante e a namorada se esconderam em um cômodo da mansão e depois foram detidos por ordem do Ministério Público do Paraguai. Eles prestaram um depoimento nessa manhã e o narcotraficante recebeu o mandato de prisão. No entanto, a brasileira não consta nada oficial sobre ela. Ela continua detida no Paraguai. Na mansão que teve as portas, vidas, paredes e móveis destruídos por tiros, a polícia recolheu mais de 200 cápsulas. Essa matéria importante a gente lembrar é uma colaboração do nosso correspondente, contra o coronavírus, muito forte, e do nosso repórter, aqui da capital, Isabelle Mello Rodin.